Vamo lá O OBS tá 60% 60% não, tá 60... É, tá 59 agora, mano Se dropar um... 54, nossa senhora, velho Tá Agora tá usando 100% Travou Tem gente que gosta de privacidade É melhor não julgar, meu chapa Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça Vou pedir Tudo bem, me leve até o Templo de Tyr No Lago dos Nob E eu levo vocês até Jutonheim Conhecemos o templo O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard Quem mais saberia o caminho? A Serpente do Mundo? Ei, você consegue falar como ela? Sim Falo uma língua obscura mais antiga até Do que essas montanhas Não sobrou ninguém em Midgard que fale Tirando eu, é claro É sério? É verdade Pode não parecer muito Mas Jormungandr adora bater um papo Mano, olha isso Bate 100% da CPU e Começa a dropar pra caralho, velho E nem era pra usar tudo isso Porque tá... Porque o jogo tá... Tá no mais baixo possível, velho Ah, eu não quero ativar os reflexos, mano Ah, mano, zoado Eu não quero ter que imiar o jogo por causa disso, velho Ah, eu vou continuando aqui, mano Vou jogar o que tiver pra jogar Tô trocando, mano Tô trocando, mano Se não me engano Envolvia a qualquer ameaça Tô trocando, mano Tô trocando, mano Tô trocando o... Envolvia... Ahn... Um feitiço? Mime Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando Só preciso de um tempo pra acordar e ele não tá muito normal e o jogo para mim tá rodando a 60 a 60 fps mas na live fica trocando para 40 sempre que sempre que fica sempre que usar minha cpu 100% velho olha isso 30 fps cara WTF velho e pergunta 60 é não tá você nunca contou porque a freia cuspiu na sua cara chega nada de histórias não aperta o foco é estrada entendo plenamente termino cabeça como vamos falar com uma foda-se nunca tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte me leve até lá olha ele de novo olha ele mamãe olha que bonitinho mamãe e calma e é beca tá aqui tá no chat aqui eu na cor roxa agora coloque a minha boca na trompa não sei o que é isso eu acho que ela não tá em nenhum lugar caralho velho mano pô na moral essa 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 cobra olha essa cobra mano por que ele fez isso porque ele fez a estatua em homenagem a tor já que a serpente do mundo de testa aquele cara deve ter se cansado de olhar mas não dói bom ele o tor passaram por umas coisas desagradáveis ou vão passar acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça quer que eu pergunte não só quero saber de outro raio tá bom me desejem sorte assim é 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 Ah, não, não é assim. Ah, não. 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 Ele entende a sua dor. Ok, tá bom, pô, da hora, quesito. Quesito. Boa live, Mimisi. Ah, tá. Boa lá, Beca. O que tem? Olho, olho. Mano. Mano. Ah, aquilo. Ele entendeu que vocês eram amigos do antigo. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga. Sobre. Hum. Velho, faz um mês que eu não jogo isso aqui. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de controle. Dá pra ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos pra explorar na praia. Ah, que bagulho feio. Nossa, isso é muito feio. Encontre um barco e podemos ir. Nossa, velho. Nossa, gente. Isso aqui tá muito feio. Meu Deus. Alguém me dá um PC? Vou limpar a casa. Vai lá, Brua. Vai lá. Peraí, calma aí. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Daí joga. Não. Aí. Aí bate. Beleza, né? E se você usar... Se você usar o set TV igual sozinho... O que é set TV? Deixa eu ver. Mano. Calma aí. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Não. Lembra assim? Eu vou pegar isso aqui. Porra. Eu vou vir aqui. Aqui. Aí. Pronto. Aí não tem mais nada aberto. Espero que isso funcione. Pra onde estão aqui? Agora dropou pra mim. Nossa senhora. Dropou pra cacete. Quando a gente chegar ao barco... Dá pra procurar o cinzel especial logo... Ou explorar mais um pouco. O que você quiser tá bom pra mim. Beleza. Siga em direção às estátuas dos remadores. Depois passe entre elas. Tá bom. Beleza. Calma. Eu vou deixar isso aqui em 60 fps mano. Você nunca contou porque a freia cuspiu na sua cara. Bom, a freia me culpa muito pela situação atual dela. Caralho mulher, quer saber? Não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aezir e Vanir. Antes disso, os Aezir venciam facilmente. Mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade. Causando um estrago enorme. E eu te conto essa história depois. Gullvig. Vocês que andam entre os vivos. Minha querida Gullvig me chama. Ela anseia pela paz. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro. Tornem minha Gullvig completa. E aí que a gente pega os ossos dela? Que nojo. A magia Seydan de Gullvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto. Eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto. Vamos embora. Encontro... Acho que isso aqui... Acho que isso aqui é missão secundária, né? Eu não vou fazer missão secundária. Eita porra! Vamos ver se eu estou com jeito ainda. Vamos ver. Vamos ver se a mamãe... Ai! Não tanto, não. Ah, vai. Eu estou com jeitinho ainda, vai. Faz um mês... Mas a mãe está um ainda. Nossa, sai da frente! Sai! Que grosseria! Que grosseria, Kratos! Ai! Mano, agora que eu percebi. São esses elfos do caralho, velho. Pai! O que acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria para falar com a mamãe de novo. Se a gente ficar de olho enquanto... Procurem se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa pompagem. Eu não vou mesmo. É tipo BTTV, mas você não paga e é muito melhor mais slot de emote e tal. Ah, eu posso ver isso aí depois, irmã. O que é? O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história. Conta aí. Um gigante chamado Tato. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho, foi sem dúvida o maior confrutor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamor esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo do que sempre. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Tamor, sobrecargado, TUM, golpeou o filho. Rinto fugiu na noite. Envergonhado e arrependido, Tamor foi atrás do filho. Mas em seu estado emocional, logo se viu perdido sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite. Tão longe de casa. Thor! E aí? O que aconteceu depois? Você vai ver. Porra! Ah, não. Será que... Porra, deixa eu falar, moleque. Quando Tamor caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Horde. Thor ficou com crédito por ter planejado isso. Mas, na verdade, o carnalha só teve sorte. Eu achei que o Lavamos Nós era pra ir... Era pra ir, não pra enfrentar os mon... Era pra ir, não pra enfrentar os mon... Era pra ir, não pra enfrentar os mon... Uma criatura perigosa. Eu também pensei por um momento. Tô pronto o quanto quiser. Mano, então, eu ia falar... Será que não tá com algum problema nos arquivos, velho, pra tá usando... 100% da CPU, mano? Mantenha o foco! Ai, calma aí! Mano, que da hora, velho! O... A flecha dele... Rebaixa e... Ficou cheatando os outros, mano. Ô! Caralho, o Atrius tá on-pê, velho! A volta de um cincel. Um cincel bem gigante. O Atrius tá... Tá. Você baixou alguma coisa de extremo... De extremo peso essa semana? Pode ser isso aí? Mano... Não! Eu não baixei não, mas eu tô precisando dar uma formatada no PC. Eu acho que faz um ano que eu não formato ele, velho. Aquele cristal no anel do gigante parece promissor. É mesmo. Você tem toda razão, né? Eu não vi. Mas eu acho que seja isso, velho. Eu não vou matar o PC há muito tempo. Era pro outro lado. Eu não acredito nisso. Não? Será que tem uma entrada aqui? Tem nada, menino. O que que eu faço? Velho, eu não tô... Eu não tô prestando... Eu não tô prestando atenção, mano. Ah, velho. Esse bagulho tá mentindo o tempo. Eu não vou mentir não, viu? Ah, não. Calma aí. Aí. O que que você tem aí pra nós? O que que você tem para conosco? Aço sólido. Que tudo. Sério, muito bom. E os sobreviventes? Ah, Tamor era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Ai. Meu Deus, achei que ia cair, velho. Não ia pegar o loot ali. A primeira vez tô... A primeira vez tô vendo uma pessoa normal jogando o God no normal sem os monstros dar um hit e arrancar metade da vida. Quando eu joguei isso aqui, quando eu joguei a metade... Metade não, né? Uns 30% desse jogo. Eu tava jogando um difícil só. E eu achei de boa até, velho. Lá está ele. Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. Para de dropar. Para de usar... Para de usar minha CPU, por favor, jogo. Para. Para, eu não aguento mais. Calma aí, calma aí. Deixa eu abrir... Deixa eu abrir isso aqui. Foda-se. Não, desculpa. Nossa senhora. Isso aqui foi cagado. Nossa, que lindo. Cês viram? Ele pulou em cima de mim, po... O Wolver morreu. Ah. Tá bom. Ele saiu do mapa. Ai. Vai. Eu não consigo dar o combo. É para curtir a gameplay sem preocupação. Maneiro. Ah, não dava para abrir o baú. Aí. Mano, o som tá bom porque o jogo tá muito alto. Eu não sei se meu áudio tá bom, olha. Eu não sei se o jogo tá tão... Ai, caralho. Eu não sei se o jogo tá... Tá mais alto que a minha voz. A E-C-M-E-R? O que é que é a E-C-M-E-R? Que eu me perdi. Easy Easy Tá padrão, tá tranquilo Show Cabeça de Tamur Nossa, esse gelo Esse gelo me lembrou o Ares, mano Eu tenho um plano Sério? Não fique tão surpreso Sem ofensas, cara Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão Passaria por todo esse gelo Então Thor é um imbecil Isso vai ser interessante Garoto Pronto Aí, eu consegui dar o combo Finalmente, velho Meu Deus Chega da puta É fácil, meu bagulho Meu Deus, tem dois meninos Ai Meu Deus Estou com zero de vida Ah, eu perdi o combo aqui, velho Foi, foi, foi Ah, caralho, calma, ele não morreu Claro, eu colhei o chat Isso foi bom Foi aí Nossa senhora ASMR é quando você fala Bem baixinho no microfone Pra pessoa que tá assistindo ter gatilho Relhaçante Vai vir assim no U-Bug Isso foi só pra zoar mesmo Ah, tá Mano, eu nem lembro o que eu fazia 5 segundos atrás Eu não lembro o que eu falo O que eu faço Eu fico toda perdida Toda chunchurra Isso é verdade Uhum Você fica invisível Na verdade eu entro no reino Entre os reinos E a mente não consegue entender Então Ela não enxerga nada É assim que a gente evita usar as armas Que colocamos Mas, ah Acho que não funciona em dragões Seu irmão queria saber se você andou se alimentando Posso falar pra ele que sim O que é isso, velho? Que grossaria Você deixou ele mexer de novo Então vamos lá Por isso que o Brock estava no templo Depois que a água baixou Ele estava entre os reinos Mano Caralho Preciso de silêncio absoluto pra isso Pera, isso é pesado Ou ele só tá Prontinho Isso é pesado? Mano, calma aí Deixa eu sair aqui de perto O machado é pesado, velho? Porque assim O Atreus usou isso aqui E matou E matou 70 bichos O que você tá fazendo aqui em cima? Tô procurando Resíduo mineral Resíu o quê? Resíduo mineral Minérios com impurezas específicas Que são essenciais Pra liberar todo tipo De qualidade única O lixo de um É o meio artístico de outro Então tá Bom A gente tá indo pegar um pedaço Do cinzel do gigante O cinzel enorme Enterrado no gelo? Ha! Boa sorte Sim Ah, acho que não Não Oh, caralho Você tá errado, claro Sim Eu tô mesmo Como faz isso Pra eu me locomover Até o trabalho Mais rápido Primeiro você tem que ter uma goiaba Aí você vai no ponto de ônibus Não, calma Eu falei errado Ah, foda-se Esse aqui é bom Isso aqui aumenta tudo Não diminui nada Ah, eu quero isso aqui Ouro de Eiji Ah, se foder Ah, não dá pra Não dá pra fazer nada Eu não consigo Ué, eu não consigo Upar eu Eu só consigo Confeccionar isso aqui Tá bom Eu não consigo comprar nada Mano Eu não consigo me dar upgrade Ah, dá sacanagem Assim, o Kratos Tem uma forte Tem uma forte Diferente, né E o Atreus É filho Imagino que tem a mesma força Imagino que não seja tão pesada assim É porque Ele usou esse machado, né Ah, não dá pra comprar nada E se eu comprar essas outras coisas aqui Eu vou diminuir 22 da minha aqui recarga É, não gostei mesmo Você é ruim Quebra ali Caramba O Tamo gostava mesmo de joias, hein Ele usava até na barba Eu até acho que ele é elegante Sabe, pra um cadáver com braço de neve Desculpa 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 Obrigado.